É claro que eu não conectei três monitores em três pedaços de madeira, mas isso aqui foi algo que eu construí para resolver um outro problema e acabou me servindo de inspiração. Foi o gatilho que me fez encontrar a solução que eu estou usando, que não é nada tradicional. Eu acho importante começar com um pouco de contexto para você entender como é que eu cheguei lá, mas se você não tiver paciência, é só ir direto aqui ao ponto que te interessa nos capítulos. Eu considero o MacBook Air o melhor computador para as minhas necessidades. Esse aqui é um modelo bem antigo, se eu não me engano é de 2012, e eu usei ele por muitos anos. Eu acabei comprando um M1, daqui a pouco a gente chega lá. O tamanho desses computadores, a duração da bateria e uma série de outras coisas, caber num avião, numa mesa de trem, em vários lugares, para mim é fundamental poder pegar um computador desse e sair e levar todo o meu trabalho comigo. Entre esse de 2012 e o M1 que eu tenho hoje, várias coisas aconteceram. A primeira delas foi que eu passei um ano usando um Chromebook. Existem vários vídeos aqui no canal, no experimento que eu estava fazendo. Foi um experimento maravilhoso, funcionou muito melhor do que eu esperava. Dei uma olhada nos vídeos sobre Chromebooks. Meu único problema com Chromebooks sempre foi edição de vídeo. O resto tudo funcionava muito bem lá, e eu tenho um canal no YouTube, então eu precisava editar vídeos. O que eu fiz foi comprar um iPad para usar o LumaFusion, que é um excelente aplicativo. Hoje ele já existe para Android, mas naquela época não existia. E eu fazia toda a edição no iPad e o resto todo no Chromebook. Chegou um momento em que eu senti que eu queria ir além do que o LumaFusion podia fazer. Eu percebi que eu ia ter que usar um software, eu hoje uso o Final Cut, mas para isso eu teria que migrar, teria que voltar para um Mac. Naquele momento estava todo um rumor, um murmurinho dizendo que ia ser lançado um Mac com chip do iPad ou que ia ter tela touch. Enfim, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, mas estava-se sabendo que alguma coisa ia acontecer e eu resolvi esperar e comprei um Mac Mini. Nesse era antigo, no Chromebook, no novo era, no Mac Mini, eu sempre usei dois monitores. No caso dos laptops, tinha um monitor do laptop e um monitor adicional. No caso do Mac Mini, dois monitores externos. Primeiro porque a tela desses computadores, por maior que eles sejam, elas são telas pequenas. E segundo porque dois monitores ajudam demais no trabalho. Por exemplo, quando eu estou com um cliente, eu posso deixar a minha conversa com o cliente em uma tela e compartilhar a outra tela com o cliente. Eu posso editar um vídeo deixando a timeline em uma tela e a reprodução do vídeo na outra tela. Em vários momentos, eu senti a necessidade de uma terceira tela. Por exemplo, quando eu estou com um cliente, às vezes eu estou fazendo o compartilhamento e eu estou falando com o cliente, mas eu quero fazer anotações, aí eu tenho que ficar movendo janelas para todo lado. Não é o fim do mundo, mas já aconteceu de eu mover uma janela de anotações para cima da área do cliente. Coisas que atrapalham, que tornam a fluidez do processo não tão fluida. No caso dos vídeos, é um pouco pior. Porque no caso dos vídeos, eu, às vezes, tenho que regravar uma tela. Às vezes, eu tenho que fazer uma pesquisa online de alguma coisa que eu não estou certo. Eu falei alguma coisa, eu fico na dúvida. Será que está certo aquilo que eu disse? Tem que fazer essa pesquisa, anotações. Eu faço muitas anotações durante o vídeo, coisas que eu tenho que lembrar ou para colocar online, ou coisas que eu tenho que lembrar para fazer depois. Enfim, faço muitas anotações. E toda vez que eu tenho que fazer uma dessas três coisas ou outras coisas que acontecem durante a edição de um vídeo, eu tenho que minimizar uma das telas, fechar uma das telas, limpar o desktop, porque acontece de ficar ali coisas na tela. Se eu for gravar uma nova tela, eu preciso limpar o desktop. Não dá para ficar aquela confusão. Enfim, geram pequenos atritos. E isso acumulado dia após dia, vídeo após vídeo, são vários minutos que eu estou sendo roubado aí do meu tempo. Tendo um terceiro monitor externo, eu posso fazer todas essas coisas lá. E no meu caso, a edição desse monitor externo foi um transtorno, porque eu não fiz o meu dever de casa. E quando eu comprei o MacBook Air M1, eu não sabia que eu só podia ligar um monitor externo. É. Só um. Eu sei. Daqui a pouco vão aparecer aqui os comentários sobre os hubs que permitem ligar mais de um monitor ao M1 ou RM1. Mas eu pesquisei bastante aquilo. Eu não consegui entender como aquilo funciona. Me parece que tem que ter algum software, alguma coisa. E eu já tive muita dor de cabeça no passado com a atualização do sistema operacional do macOS, quebrando coisas que funcionavam nesse tipo de software que mexe com o sistema. E eu não estava afim de investir todo esse dinheiro para algo que podia dar um problema no futuro. Simplesmente por uma incapacidade de entender a minha. Ok? Bom, por isso eu resolvi não comprar os tais hubs. Mas eu tentei conectar de várias formas e não consegui. Uma outra alternativa que eu tinha era usar o próprio Mac Mini e ligar os monitores nele. Funciona muito bem. Só que depois que eu usei o Air, o M1, o Final Cut no Mini virou uma tartaruga. Quando eu usava só no Mini, eu não percebia isso. Mas depois que eu passei a usar o M1, eu falei Não, não dá. Não dá para ficar nessa vida. É muito mais ágil. Ou seja, vou resolver um problema, vou causar outro problema. Não dá certo. Tem que ser o Air. Eu passei a usar o Air. Outro problema que eu notei é que muitas vezes eu edito um vídeo uma parte em casa, uma parte aqui no escritório e o sincronismo do iCloud, apesar de muito bom, eu não conseguia sincronizar todos os recursos e todas as coisas que eu uso no Final Cut. Então, às vezes eu começava um vídeo no Air, ia terminar no Mini ou vice-versa e tinha algumas coisas quebradas naquele vídeo. Então, eu decidi. Vai ser o Air que eu vou levar para lá e para cá e vai me trazer a vantagem antiga que foi sempre pegar o computador e levar comigo para uma viagem, para uma reunião, qualquer coisa. Está tudo ali que eu preciso. Eu não posso ter dois monitores conectados. Quem sabe 27 polegadas assim eu posso melhorar, né? Colocar alguns aplicativos de um lado e outros do outro. Não, não só não resolveu, como me criou outro problema. Deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho esses braços aqui que seguram o computador, o notebook, o computador. E eu construí isto aqui para servir de suporte para o meu notebook, para poder colocar o notebook mais para lá e ter espaço para puxar o monitor para cá. Mas se você olhar aqui, eu tenho um outro suporte que eu construí para colocar o Mac Mini embaixo quando eu usava ele e o monitor em cima. Está vendo ali a Alexa? Ali tem um buraco porque aquele negócio estava aqui e eu não conseguia colocar todas... Não encaixava, não funcionava o monitor. Tinha que chegar tudo para cá, para outra mesa. Eu tenho uma mesa em L aqui. Não tinha espaço. Hoje está tudo organizado aqui, mas não foi assim. Foi um caos colocar tudo isso da forma como está aqui hoje. Só que durante todo esse processo, tentando organizar todas essas coisas, uma outra ideia que me ocorreu foi... Bom, eu tenho esse teclado, que é aquele teclado da Logitech que eu posso mudar de um computador para o outro e esse mouse que eu posso mudar de um computador para o outro. Vou deixar o Mac Mini rodando e vou usar o Air aqui. Vou deixar as coisas do Mac Mini, troco aqui no teclado rapidinho, troco no mouse. Doce ilusão. Toda vez que eu tinha que ir para o outro computador, eu tinha que apertar aqui, o número 2, depois pegar o mouse, virar o mouse, apertar o número 2 no mouse. Aí voltava para esse computador, aperto o número 1 aqui, volto para o mouse, aperto o número 1 para voltar para esse computador. Quantas vezes eu digitei em cima do que não devia? Eu estava digitando em lugar nenhum porque estava no limbo. Só que aí eu tive um instável. Por alguma razão, aqui na minha cabeça confusa aquela função Continuity do macOS, que me permite começar o trabalho em um lugar e terminar no outro, só funcionava entre um computador e o iPad, ou o computador e o iPhone. Eu não sei lá, porque acho que foi pela forma como a demonstração foi feita na apresentação. Nunca passou pela minha cabeça que eu podia ter um mouse e um teclado passando de um computador para o outro. Entendeu a solução? Mas ela tem um benefício maravilhoso e inesperado. Primeiro deixa eu te mostrar aqui, este aqui é o, sobre esse computador, este aqui é o mini, eu vou passar aqui para esse lado agora, e sobre esse computador, este aqui é o Air, e como você pode ver, está o mouse aqui e eu posso mover ele para cá normalmente, posso mover coisas normalmente, posso teclar também, normalmente tudo funciona nos dois, o teclado e o mouse sem eu precisar ficar fazendo aquela alteração 1 e 2. Já já eu falo sobre o benefício inesperado, deixa eu falar sobre alguns problemas aqui. Obviamente não existe como mover uma janela de um computador para o outro, porque são dois computadores diferentes. E eu também estou notando, o trackpad da Apple funciona normalmente, todos os movimentos, tudo funciona nos dois computadores muito bem, mas esse cidadão aqui, o MX Master de primeira geração, aliás, é aquele que eu consertei há alguns anos, tem um vídeo aqui no canal, está até hoje funcionando, ele está conectado ao MacBook Air, o software está ligado aqui, o Bluetooth está ligado ao MacBook Air, aliás, eu continuo usando esse teclado, mas eu não mudo mais, pode ser qualquer teclado, pode ser qualquer mouse para fazer isso que eu estou fazendo aqui. E quando eu uso ele no outro computador, ele chega lá como um mouse básico, eu consigo usar os cliques, eu consigo movimentar, mas quando eu rodo isso aqui, por exemplo, nada acontece lá no outro computador. Uma coisa que eu quero experimentar, que eu não experimentei, é instalar ali o aplicativo da Logitech, talvez funcione, não sei. Ah, uma outra característica que eu esqueci de mencionar, deixa eu ligar aqui novamente, é que se o Mac Mini estiver dormindo, né, naquela tela, não é dormindo, quando estiver naquela tela de bloqueio, tela de bloqueio, vou bloquear ele aqui agora, então ele está na tela de bloqueio de pedir senha, mas olha só quem está aqui, o mouse, eu consigo continuar saindo daqui e vindo para cá, e eu posso digitar minha senha, claro, eu não vou digitar minha senha, mas eu vou digitar qualquer coisa aqui para você ver que é possível. Então eu consigo, mesmo com o computador bloqueado, eu consigo acessar o computador e desbloquear ele usando o teclado que está ligado desse computador. Que loucura isso! E afinal, como é que isso aqui resolveu tudo? Bom, foi por conta disso aqui, porque eu queria resolver o problema de espaço, que eu construí isso, e eu desmontei a mesa inteira, comecei a mover coisas de um lado para o outro, colocar coisas de um lado para o outro, eu movi aquele suporte do Mac para cá e tudo. Foi nesse momento, dessa confusão toda, desse reajuste todo, que eu consegui ter o estalo. E foi o que eu mencionei no último vídeo. São essas coisas, quando você vira tudo de cabeça para baixo, quando você começa a criar uma coisa fora do padrão, é que surgem essas ideias, é que o nosso cérebro consegue conectar determinadas coisas. O grande benefício de tudo isso é óbvio, mas ao mesmo tempo monstruoso em termos de recursos. Eu agora tenho dois computadores. Então eu posso deixar, por exemplo, tudo que roda o dia inteiro no Mac Mini, por exemplo, o Evernote fica aberto o dia inteiro no Mac Mini, eu posso deixar ali o Google Calendar ou qualquer outra coisa que eu rodo o dia inteiro, eu posso deixar ali no Mac Mini e posso deixar o Air tirando o máximo proveito possível do chip M1. Estou fazendo aqui uma apresentação para um cliente, estou falando com o cliente e preciso anotar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, vou ali ao outro computador que já está cheio de coisas rodando. E se o Mac Mini sobrecarregar, ficar lento, não tem problema nenhum, porque eu vou estar aqui fazendo a minha atividade principal, seja editar o vídeo, seja falar com o cliente no Air. Agora pense se eu tivesse aqui a possibilidade de conectar mais dois monitores no Air M1. O que ia acontecer é que eu ia ter todos esses aplicativos e outros talvez rodando ao mesmo tempo e isso, claro, ia prejudicar o desempenho do computador. E agora eu tenho dois computadores dividindo o peso do trabalho. Para mim foi, sei lá, explodir o cérebro quando eu percebi isso e quando eu comecei a usar os aplicativos eu tenho usado isso já há algum tempo dessa forma e distribuído o peso das coisas entre dois computadores. Claro que não é uma solução para todos, por isso eu contei toda aquela história, todo aquele contexto no início do vídeo, mas quem sabe você tem um outro computador aí antigo e aí você pode fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu estou cheio de ideias, ligar a HD externa ali, enfim, fica para um próximo vídeo. Por enquanto assista esse outro vídeo se você ainda não assistiu, porque é outra história assim que começou de um jeito e terminou de outro. Um grande abraço e até o próximo.